O negócio é o seguinte, quer ganhar um beijo da Fernanda Lima? Com certeza! Responde essa pergunta, qual pré-pago tem a tarifa mais barata por chamada? Ah, é a... Não sei. Quer ganhar um beijinho da Fernanda Lima? Quero. Responde essa pergunta, qual pré-pago tem a tarifa mais barata por chamada? Craro. E peraí, ele falou craro, volta aí. Ah, garoto, conseguiu! Feche o olho, feche o aninho. Ah, parou, parou, parou. Vem pra Claro Pre, a chamada mais barata do Brasil.